Aleluia, aleluia, glória a Jesus Glória a Deus! Jesus está aqui como grande Tentaram apagar teus sonhos, teus projetos Fizeram de tudo pra te destruir Te aconselharam pra você parar Que seria melhor você desistir Alguém fechou uma porta e falou que você não ia conseguir Mas a porta que estava fechada, Deus ordenou a porta a se abrir Olha você aí, olha você aí Quem fechou a porta está vendo agora a porta a se abrir Olha você aí, olha você aí Ninguém é capaz de atrapalhar o nosso Deus agir Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus Falaram que você não seria capaz, fizeram de tudo pra te ver no chão Tiraram o direito que seria teu, eu seguido eu o teu coração Alguém te caluniou, só pelo prazer de ver você chorar Mas quem não queria ver tua vitória, está vendo agora Deus te abençoar Olha você aí, olha você aí Quem fechou a porta está vendo agora a porta a se abrir Olha você aí, olha você aí Ninguém é capaz de atrapalhar o nosso Deus agir Ninguém consegue atrapalhar Glória a Jesus, somos projetos nas mãos do Senhor Glória a Deus Foram confundidos e envergonhados Quem te humilhou, quem te fez chorar Os planos de Deus na vida de alguém Ninguém consegue invalidar Pra tudo há um tempo certo E o tempo de Deus jamais falhará Quem não queria ver tua vitória Está na plateia pra te ouvir cantar Olha você aí, olha você aí Quem fechou a porta está vendo agora a porta a se abrir Olha você aí, olha você aí Ninguém é capaz de atrapalhar o nosso Deus agir Ninguém é capaz de atrapalhar o nosso Deus agir Ninguém é capaz de atrapalhar o nosso Deus agir A próxima atrapalhar o nosso Deus agir A próxima atrapalhar o nosso Deus agir A próxima atrapalhar o nosso Deus agir